Com motor de 1.800 watts, pressão máxima de 1.900 libras por polegada quadrada e uma vazão de 390 litros por hora, a lavadora comercial Tramontina dá um banho de economia. Consome 80% menos água quando comparada a uma mangueira comum. Fácil de montar, possui vários acessórios que permitem adequar a lavadora aos seus diferentes usos. Possui pistola giratória e ponteira com regulagem do leque de água, facilitando os trabalhos de limpeza, ponteira turbo para trabalhos mais pesados e moderno sistema de stop total que desliga o motor e alivia a pressão interna através da liberação do gatilho. Equipada com dispositivo interno para aplicação de detergente, proporciona mais praticidade ao usuário. Acompanha filtro para sucção, permitindo utilizar água de uma cisterna ou caixa d'água. A flexibilidade da mangueira de alta pressão permite versatilidade e agilidade. Seu conector com filtro impede a entrada de sujeira no equipamento. A lavadora conta também com suporte para acessórios, que compacta todas as peças de maneira otimizada. Suas rodas de 180mm de diâmetro e sua alça ergonômica garantem total mobilidade ao equipamento. Essa é a lavadora comercial Tramontina, para você fazer bonito na hora da limpeza.